E aí galera, beleza? Sirius de volta com mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar da pele. Quem tem a pele oleosa também reclama da má impressão que o brilho excessivo causa. Não é essa pele aí que você tá pensando, a pele do Smiley. E eu ainda estou com esse microfone de capacete, eu ainda estou morrendo de sono, eu estou morrendo, eu estou me acabando por causa dessas live streams, mas segue meu canal lá na Mixer, mixer.com.br tv Sirius, vai lá, tá aqui em cima aqui ó. Galera, pra quem não sabe, aquele quadro que eu comecei ontem fazendo sobre o Anubis e a Bancroft foi uma dica de um inscrito e ele tinha dito lá naquela dica sobre a pele. E ele falou também sobre a pele e o uso do escudo do transmorfo. Mas aí eu decidi gravar primeiro do Anubis, né? E muita gente falou que foi clickbait e tudo mais, na verdade não foi o clickbait, foi uma coisa pra alertar vocês. É mentira! Tá bom, eu confesso, foi pra pegar a galera da Central Smite, aquele monte de hater que fica postando no Discord, olha o que o Sirius fez, ele odeia Bancroft. Eu acho que você pode deixar de usar Bancroft em todos os outros deuses, cara. Não usa na Sila, não usa no Ribor, no Poseidon, mas usa no Anubis porque o item foi feito pra ele e... poxa. Mas hoje nós estamos aqui pra falar do escudo do transmorfo, que foi a dica que esse inscrito deu, o Jaime, e que ele disse o seguinte, Sirius, eu acho que o escudo do transmorfo é um item muito bom na pele e você deveria criar um vídeo sobre itens bons que funcionam com os personagens. E hoje eu tô aqui, né? Então vamos lá, galera. Escudo do transmorfo, 35% de poder físico, 15% de proteção física. Enquanto estiver com mais de 50% de vida, você ganha mais 35% de poder físico. Enquanto estiver abaixo de 50% de vida, você ganha 35% de proteções mágicas e físicas. E o que o escudo do transmorfo tem a ver com a pele? Primeiramente, a gente tem que entender o que é a pele, né? A pele é um personagem da classe assassino, ela bate muito bem com habilidades e acabou o vídeo por aqui. Mentira, né? Vamos entender aqui bonitinho. Vamos entender a passiva da pele, tá? Quando a pele chega abaixo de 50% de vida, sua chama acende e ela aumenta seu poder físico, roubo de vida e roubo de vida com habilidades. Essa passiva tem um intervalo de 30 segundos. Então o que acontece? Quando ela desce a 50% de vida, ela ganha mais poder, mais roubo de vida e ainda roubo de vida de habilidade de 15%. O escudo do transmorfo diz que quando ela está acima de 50% de vida, ela ganha poder e quando ela está abaixo de 50% de vida, ela ganha proteções. Então se a gente chegar na lógica aqui, né? Quando ela chegar abaixo de 50% de vida, ela vai ter mais proteções e roubo de vida para poder jogar contra os adversários e a lógica de que, né, ela está abaixo de 50% de vida porque ela está apanhando, ela está em perigo, então ela precisa de mais proteções. Esse item realmente faz sentido na build dela. Só que aí você pensaria, poxa, mas aí você perde os 35 de poder do escudo do transmorfo. Mas não é que a passiva dela dá poder também? Então a gente vai fazer um teste aqui, a gente vai apanhar um pouquinho ali para o personagem adversário e vai ver como que vai ficar essa questão, tá? Eu estou com 378 de ataque básico e também estou com 294 de poder físico. Vamos ver quando a gente chegar aqui abaixo de 50% de vida o que vai acontecer com o nosso personagem. A nossa proteção está subindo ali, vai subir bonitinho daqui a pouco. Vamos esperar um pouquinho, já já vai estocar ali o nosso escudo do transmorfo. Vale lembrar que essa build aqui também, você pode usar essa build, pode testar esses itens aqui, se vocês quiserem, depois eu explico essa build para vocês, tá? Vai subir ali, subiu a nossa defesa e o nosso poder agora foi para 343 e 259. Além disso, a gente ganha roubo de vida para poder bater no adversário aqui e se sustentar durante essa porradaria toda. 3, 4, 3, 2, 5, 9, 1, 7, 1, 1, 0, 4. Aumentou aqui, 3, 7, 8, 2, 9, 4. Eu acredito que de fato o escudo do transmorfo seja um excelente item para ela e realmente combina bastante com a passiva e com o estilo de jogo do personagem que está mais para um guerreiro do que simplesmente para um assassino que vai lá e burst o adversário. Embora ela consiga burstar também o adversário, mas ela tem bastante sustento e ainda com o escudo do transmorfo ela fica muito mais forte. E eu queria saber a sua opinião, o que você achou do escudo do transmorfo na pele? Faz sentido? Funciona? É bom? Deixe aí nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Me segue lá no Mixer. Um abraço para todo mundo. Valeu. Fui!